A Volkswagen anunciou 15 novos modelos na FENATRAN e uma ampla parceria de consórcio para caminhões elétricos. Para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o 22º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, FENATRAN, serviu para anunciar 15 novos modelos, além do seu primeiro caminhão elétrico produzido em série, o e-delivery 14 toneladas. E para viabilizar a mobilidade elétrica, a montadora anunciou em plena FENATRAN, o Consórcio Modular de Caminhões Elétricos, e oficializou seus parceiros para a produção das primeiras unidades. O momento também serviu para o anúncio de mais investimentos para adequação do Complexo de Desenvolvimento e Produção em Resende, no Rio de Janeiro. As adequações na fábrica já estão em andamento e envolvem preparação para a montagem dos componentes elétricos, energização dos veículos e inspeção de qualidade. Com o e-consórcio, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é a primeira do mundo a prever desde a montagem até a infraestrutura de recarga e gerenciamento de ciclo de vida da bateria dos caminhões elétricos. Na FENATRAN, a Volkswagen Caminhões e Ônibus destacou também a família Constellation, que combina novidades no design à robustez para o trabalho pesado. Acompanhando a demanda da automatização no segmento rodoviário, o modelo passa a contar com a caixa de 10 velocidades, que chega para ampliar o conforto e a produtividade das viagens de curtas e médias distâncias. Já a linha MAN TGX estende sua lista de atributos para uma dose extra de conforto, a suspensão pneumática. O item passa a ser um opcional para os cavalos mecânicos, nas versões 6x2 e 6x4. Muitos caminhões. Muitos caminhões. Legenda Adriana Zanotto